Oi rapaziadinha, acabei de editar aqui e o vídeo vai ser mais sobre, vou mostrar aí, entendeu, um rolezinho, um rolezinho da hora, entendeu, até acompanhar, porque tu lança uns shorts pro dia, então, vai lá que tá muito engraçado, vai lá, então, vai lá, é nóis, acompanha aí o vídeo aí, é nóis, tamo junto, até o final do vídeo, né. Mas que solzão, tá bonito hoje, verão é, pô, verão é, é top, né, bagulho é calor do caramba, olha, a bike ali ó, sem a roda aí, rapaz. Família, ali ó, é o lugar onde você joga, é papelão, tá vendo, meu pai vai dar a jogar agora, aí ó. Pra falar a verdade, eu não sei como que é o Brasil, mas aqui, é, tem lugar certo, né, pra jogar as coisas, pra, e aqui é papelão, agora a gente vai jogar os pets, né, que nem aqui, lá no, donk, né, é o que é um lugar aí, já filmei pra vocês, mas vou filmar de novo, tá ligado. Olha, vamos jogar bem ali ó, tudo separado, pets, gatinha, ai gata, rapaziada, aqui é o donk, ó, e aqui tem monte de coisa, tem Mac, tem Mr. Drone, isso aqui ó, aquele rosquinha, né, bem de rosquinha, é muito bom, ele gosta de vender seu hoje também ó, vende sapato, nossa, parece Outlet, mas não é, ventilador de 10 pontos, tá vendo, algo de esquentar esse aí, ó, quando tá calor, o que é esse aí, seria, e quando tá frio, você conta. Aqui ó, da Adidas ó, tem agora tipo ó, tá meio sem ó, e esse aí é quanto no Brasil, pai? Moda. Liga na Dior, do CR7, bonito, hein, é bom também, eu curti, é bom, é bom, é bom. Qual por? A linha? Tá, nossa. Como é esse aí? Nossa, esse aqui ó, essa é uma caveira, tá brabo, hein. Ó, diamante. Esse aqui é diamante, mas eu não curti muito não, Mercedes, eu aposto, dá. E aí, tá bom que você não, ó. Pois, pois, daorinho também. Os polos. Que calor, o mercado. Bora aqui na geladeira? Bora aqui. Já apontou calor, velho. Pô, vai 35 graus, velho. Ó, tá tão calor que eu errei de cima, ó. Era pra mim devido com sapato, só que eu peguei assim nelas. Nada, tiozão. Fica aí, fica aí. Pô, tô passando, tô passando. Desculpa, desculpa. Bom, fui e voltei até aqui ainda, ó. É... Fica quietinho, hein. Como você tá, sabe aí? Eita. Agora na academia, já que eu peguei esse sapato aqui, ó. Vou pegar sério, né, porque... Virãozão. Ela não quer tá gordo. Mano, o ruim de... É que eu usava bike, né, pra ir pra academia. Agora que eu tô sem bike, mano, ficou puto, velho. Ficou puto porque eu tô a pé. Sei lá, eu me acostumei de bike, sabe? Então... Quando você anda, quando você anda, demora muito. Ei, 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 ei. De novo, de novo, de novo. Ai, outro, ó. Olha que gostou. Olha só. Bora, bora, bora. Cheguei em casa aqui. Daqui a pouco vou trabalhar, entendeu? Ovo tá fazendo agora e arroz tá aqui, tá tudo errado aqui. Esse aí, ó. Tá tudo preparado já. 149. É umas... E vinte por aí, vai ter que tá vazando, entendeu? Aí, eu cheguei... Eu saí agora de casa. Vamos lá agora, né? Acho que é uns meia hora de ir a pé. O que vamos? O que é que isso? É que eu ia de bike, né? Agora eu tô indo a pé. Tô sem bike agora. O que vamos? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Então, se inscreva no canal. É nóis. Eu comprei umas shorts, hein? É... É isso aí. Bem curtinho, mas é pra ter conteúdo mesmo. Então, se inscreva no canal aí. Dá uma ajudinha aí. Só de você comentar, só de você olhar, já tá me ajudando, entendeu? Então, dá uma ajuda. É nóis aí. É nóis. Olha. Fogo 6. Me siga no Instagram. Tchau, tchau.